Vamos ter que... Vai, mano, mas não tinha problema! O homem, pô! Não correto! Vamos resertar o gelo! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos morrer um dia! Vamos, vamos! Parece que isso está começando! O que é isso? 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 E o médico me resolveu me recomendar analisando para ficar o contrário do corpo técnico, qualquer um de vocês aqui. Dove a morte! Dove! 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 O que daqui você viu? O que? Dove! Dove! Uma? Um filho! Coimbra! Pô! Um papel! Dr. Vamos enfrentar o vírus, com a realidade, com a vida, todos nós, ele ocorremos de erro. O vírus evatório, 60% da infecção, não vai fugir disso não. A tentativa é de atrasar a infecção para os hospitais poderem atender. Parece que está começando a ir embora a coleção do vírus. Está chegando e bateu no choque. Oh, cara, eu só morriu. Eu só morriu. Eu faço isso. Eu só preciso. Tem a pensão da programação alfamética do meu entendeiro. A cidade de superdimensionada. Um poder. Vistos enormes, veste, veste. A gente espera o momento da crise, uma pequena crise, né? O mundo do meio entendeiro, muito mais fantasia dessa ocorreria. Que não é isso tudo que a grande mídia Apagado pelo corpo O cara vai ser fredesivo Vai me derrubar Eu tenho cinco meses Como eu estava a mulher Eu tenho um filho que não foi Eu vou comprar um grande De vocês aqui Eu vou comprar um grande Pra eu pagar Eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar ... ... No meu caso particular, pelo meu histórico de atrapa, caso fosse contaminado pelo filho, não exigiria a luta. Nada sentiria? Ou seja, sou muito acometido de uma grande zinha. Ah, que esfriadinho! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau.